O interrogatório da técnica em segurança do trabalho, Bruna Felch, de 26 anos, durou 4 horas. Ela se entregou à polícia na companhia de uma advogada, foi ouvida e solta, já que não está em período de flagrante. A gestante é a principal suspeita de ter matado o pai e o irmão de uma suposta amante do marido dela. O crime ocorreu em uma propriedade rural, em Terra Nova do Norte, a quase 700 quilômetros de Cuiabá. No documento, a gestante diz que conheceu o marido no ano passado pelas redes sociais. A suspeita da traição veio quando o marido não gostou de saber que ela estava grávida. A mulher disse à polícia que vasculhou o celular dele e encontrou as conversas com a vizinha. Realmente existem ali os indícios de que havia um relacionamento extraconjugal. Como eles moram muito próximos, no momento que ela estaria supostamente passando em frente à residência da suspeita, ela decidiu, juntamente com a sua genitora, abordar o pai da vítima, que é uma das vítimas do homicídio. Para ali ter uma conversa e tentar resolver esse problema desse relacionamento extraconjugal. O depoimento da mulher gestante durou cerca de quatro horas. Para a polícia, ela disse que agiu em legítima defesa. A suspeita revelou que temia pela integridade física do pai e da mãe dela, que são idosos, e também do filho, que ela carrega no ventre. Segundo a polícia, uma briga generalizada se formou. E para conter a situação, a grávida foi até o carro, pegou um revólver e atirou três vezes. Primeiro, contra o irmão da suposta amante do marido. Depois, atirou no peito do pai da mulher. Genuíde Barros, de 67 anos, morreu no local. Já o filho dele, Marcelo de Barros, de 37 anos, foi socorrido ainda com vida, mas morreu no caminho do hospital. Tudo o que aconteceu foi uma tremenda infelicidade. Um motivo nobre, que era o motivo da Bruna, buscar um auxílio para restabelecer o seu casamento, o seu relacionamento. E para que a Marciele, até então, que tinha tido um caso com o seu marido, deixasse, como ela mesmo disse, deixasse o casal em paz. A Bruna foi até o veículo do seu marido, pegou a arma de fogo e desferiu o disparo, no intuito de defender a sua integridade e a integridade física do seu pai. A polícia civil irá fazer uma reprodução simulada para esclarecer todas as circunstâncias do conflito entre as duas famílias. Infelizmente, a arma de fogo não foi encontrada. A gente ainda ia realizar diligências no intuito de localizá-la. A arma usada no crime foi jogada em um rio. A suspeita disse também no interrogatório que o revólver era do marido. E ilegal. Obrigado. 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 Obrigado.